Eu vou abrir meu coração Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Vou cear com Ele Ao Seu amor Vou me entregar Entrei no meu jardim Eu vou abrir os meus perfumes Para Te dar Oh, noiva minha Entrei no meu jardim Eu vou abrir os meus perfumes Para Te dar Uma noiva minha Os Teus perfumes são simpáticos Teu amor melhor do que o frio Os Teus perfumes são simpáticos Teu amor melhor do que o frio Melhor do que o frio Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou ajudar do que o frio Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou deixar meu noivo entrar A minha voz e abrir a porta Entrarei em sua casa E com ele se arei E ele comigo Entrei no meu jardim Olhei os meus perfumes Para te dar Oh, noia minha Entrei no meu jardim Olhei os meus perfumes Para te dar Oh, noia minha Os teus perfumes são suaves O teu amor melhor do que o rio Os teus perfumes são suaves O teu amor melhor do que o rio Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou abrir o meu coração Jesus Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou deixar meu noivo Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou entregar Eu vou entregar o seu amor Jesus 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto